Ah, vocês estão lá do asfalto? Maravilha, vocês estão indo de onde? Ah, vocês são de aldeia aqui Aí, calorão, hein? Tomaram nenhuma água? Que isso? Descalçando, hein? Sem pedal Que isso, sem pedal ainda? Cauã e o que? Cauã e Iago Valeu, Iago Tchau, tchau 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 Vou ficar rodando Tá errada aqui, né? Tá errada aqui mel свои bravo é justamente o saber que eles deveriam encontrar Obrigado. 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 Obrigado.